Olá, todo ano a história se repete. As viagens de férias, o frio e a chuva são alguns dos fatores que contribuem para a diminuição dos estoques de sangue nos hemocentros do país. Nesse período há redução de até 25% no número de doações. Como fazer para que os bancos de sangue estejam sempre abastecidos? Quem pode doar? Quais são as principais recomendações? É o que vamos saber agora com Guilherme Genovês, coordenador de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Ele é o nosso convidado do NBR Entrevista. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao NBR Entrevista. Tá ok, obrigado Carla pela oportunidade de a gente falar sobre doação de sangue. Bom, para a gente começar, o brasileiro tem esse espírito de solidariedade? Ele gosta de ajudar? Ele gosta de ser um doador? O brasileiro é, por natureza, um indivíduo extremamente solidário. A natureza do povo brasileiro, a natureza do povo latino. Embora a gente não foi assolado por grandes guerras e nem grandes comoções, mas toda vez que a gente precisa e mobiliza a população brasileira para doação de sangue, eles sempre, a maior parte, principalmente as pessoas mais simples, elas são bastante solidárias. Ainda assim, quando chegam as férias ou faz frio ou chove, o doador desaparece, ele não comparece lá para doar. É, isso é uma característica porque durante o período de férias é um período especial. As pessoas durante as férias, normalmente elas não ficam na casa delas. As pessoas, às vezes, não ficam na cidade que elas moram. Elas se mudam, elas vão para a praia, ou elas vão para a serra, ou vão para algum outro local. Então, elas se afastam dos locais onde elas comumente faziam a doação de sangue. E elas vão para lugares estranhos, que elas permanecem pouco tempo, e elas não têm a familiaridade com os locais onde é feita essa coleta de sangue. Então, esse é um dos maiores problemas. O que a gente tem orientado é que as pessoas, quando viajarem, nos locais onde elas forem, através da internet, elas descobram onde tem os locais onde ela possa fazer sua doação de sangue, para ela fazer sua doação de sangue nesse local. Porque provavelmente o local onde ela vai é o local onde tem mais pessoas, que tem mais violência urbana, que tem mais acidentes, e que precisa mais de transfusões de sangue. Bem, e essa baixa nos estoques, ela é preocupante? Ela é preocupante. Ela é preocupante porque, assim, não vou te dizer que vai morrer alguma pessoa por falta de sangue, porque a gente, nesse ponto, nós temos estoques de segurança. Quer dizer, a gente tem um cuidado de manter o que a gente chama de nível de pânico. Mas algumas cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que são marcadas, e que, por vezes, o paciente tem dificuldade de conseguir uma vaga no hospital, às vezes pode ser suspensa por falta de sangue. Aí é um problema sério. Quer dizer, o indivíduo corre risco de vida por falta de sangue, mas perde uma oportunidade, ou passa por um estresse desnecessário por falta de sangue. Então, a doação de sangue é muito importante. Então, a gente não deve se ater a fazer a doação de sangue em situações de desespero social. A doação de sangue, cada indivíduo tem que doar sangue. O ministro Padilha doa sangue três vezes por ano. E é esse que é o normal, esse que é o certo para os indivíduos de sexo masculino, é fazer a sua doação três vezes por ano, e para as mulheres duas vezes por ano. Independente da época. Se coincidir com as férias, descobre o local das férias onde ela vai, para fazer a sua doação de sangue. O senhor também é um doador assíduo? Eu doei com o ministro no Rio de Janeiro e doei o ano passado aqui em Brasília. Eu tenho uma restrição relativa, porque eu sou vegetariano. Mas eu posso doar uma vez por ano, só não posso doar mais do que isso. Em que estados a situação é mais preocupante ou a demanda por sangue é maior? Veja bem, essa é uma pergunta muito interessante que você está fazendo. Porque assim, nós temos estados em que tem bastante sangue. É que são os estados em que tem baixa complexidade médica. Existem estados onde não existe transplante cardíaco, não existe transplante de fígado, que não tem grandes cirurgias, não tem grandes rodovias movimentadas, esses locais consomem pouco sangue. Mas também há doadores nesses locais? Há doadores, sim. Então sobra sangue lá? Sobra sangue. E nós temos locais, como o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o Paraná, locais onde tu tens uma alta complexidade médica, como transplante de medula óssea, transplante de fígado, transplante cardíaco, é uma violência urbana exacerbada, nesses locais a gente vive na beira do fio da navalha. Quer dizer, a quantidade de sangue está sempre abaixo do necessário. Nos grandes centros urbanos, a cidade de São Paulo, a cidade de Campinas, a cidade de Ribeirão Preto, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Curitiba, a cidade de Porto Alegre, são locais em que você tem muitos transplantes, você tem cirurgia oncológica e são situações em que o consumo de sangue é bastante elevado. Então, nesses locais, a gente precisa de um grande número de doadores de sangue. Dá para fazer um intercâmbio entre os hemocentros? Um ajuda o outro? O que produz mais ajuda o outro que tem menos? Então, nós estamos... Existe um problema que o Brasil é formado por unidades federadas, né? Essas unidades têm autonomia. E algumas coisas a gente precisa fazer uma padronização nacional. E nós estamos caminhando para isso, tentando padronizar as etiquetas de sangue para que elas sejam lidas da mesma maneira nos diversos locais, porque a transfusão de sangue é uma coisa séria, é um medicamento que a gente injeta na veia. E isso exige que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tenha uma rastreabilidade. Quer dizer, se houver alguma reação, algum problema com aquela bolsa de sangue, a gente tem que saber de onde ela veio, quem foi o doador, em que condições. Isso a gente chama de rastreabilidade ou retrovigilância. Então, a gente precisa de uma etiqueta robusta que nos permita fazer esse tipo de coisa. Senão, a gente não tem segurança de trazer sangue de um lugar ao outro. Nós já fizemos isso em algumas vezes. Por exemplo, durante a epidemia de dengue no Rio de Janeiro, a gente teve que movimentar estoques de sangue. Em alguns hemocentros que tiveram algum problema técnico, que tiveram que parar a sua coleta, a gente movimenta. Mas não se faz isso de uma maneira costumeira. Embora a gente tenha uma rede nacional de hemocentros, que é a maior rede do SUS, a maior rede estruturada do SUS, que tem alcance nacional, é a hemorrede nacional. Há uma atenção especial para os sangues do tipo mais raro, como o negativo? Ou tudo é bem-vindo? Não, tudo é bem-vindo. Mas o uso do sangue segue a lógica da incidência dos grupos sanguíneos nas populações. Então, o sangue mais usado nos hemocentros, nos hospitais, é o sangue A e O, que é o mais prevalente. Então, como a maior parte das pessoas tem esse sangue, a maior parte das pessoas que se acidentam, que ficam doentes, que precisam de cirurgia, precisam desse sangue. Então, tem os sangues de maior prevalência. Os sangues negativos são mais bem-vindos ainda, porque eles podem ser doados nos pacientes, podem ser transfundidos nos pacientes positivos. Não existe nenhuma contradicação. O inverso não é verdade. As pessoas de sangue positivo não podem transfundir em negativos. Como os negativos são mais raros, numa situação que você tem um paciente com grande sangramento, que precisa de um sangue tipo O negativo, esse sangue é um sangue muito precioso. Mas, por exemplo, nós temos outros sangues, que são sangues importantes também, como o AB e o B, que são bem menos prevalentes, mas em algumas situações a gente precisa desse sangue. Então, a gente aconselha que as pessoas que têm esses sangues, que são os sangues mais raros, que ele aguarde para fazer a doação, quando essas pessoas parecidas com eles, mais raras, precisem dessa transfusão. Então, a gente deixa ele, como a gente diz, bala na agulha. Quando precisar, nós vamos te chamar, você vai doar. Mas a gente quer de todos os tipos, claro, mas a maior prevalência é de A e O. Bom, e o que tem sido feito para estimular o número de doadores aqui no país? Bom, nós temos campanhas, né? Nós temos várias campanhas pela autonomia nos estados. Os estados têm campanhas próprias, cada estado adequa. Porque a gente não pode colher mais sangue do que consome também, que é um desrespeito ao doador. Quer dizer, a gente quer que toda a bolsa de sangue colhida, ela sirva para alguma pessoa, né? Então, se nós fizermos uma campanha em massa nacional, em alguns locais a gente pode ter mais sangue do que a gente realmente precisa. Como a gente não está interfaciando com tanta facilidade entre os estados, então isso pode gerar alguma dificuldade. Então, cada estado tem. Mas, assim, tem algumas iniciativas nacionais, por exemplo, como essa do Facebook. Então, hoje nós temos no Facebook um cadastro de doadores de sangue, nós criamos o Cadastro de Doadores Virtuais. É o nome que está lá no Facebook. Então, doadores de sangue virtuais são pessoas que entram no Facebook como amigo desse ente que está dentro do Facebook. E se elas são doadoras de sangue, elas se cadastram lá. Elas colocam qual é o tipo sanguíneo, onde é que elas moram, qual o endereço, como elas podem ser localizadas. E os centros que precisam de sangue, eles vão dentro dessa base de dados e vão buscar esse doador de maneira ativa. Quer dizer, vão convidar essa pessoa que se dispôs no Facebook a doar, a puxar. Quer dizer, isso já começou a ter resultado. Nós já estamos com 7 mil pessoas cadastradas como doador no Facebook. E já temos em torno de 40 mil amigos dentro dessa... que provavelmente são pessoas mais jovens, que daqui a pouco serão doadores de sangue e serão convocados. A gente vai saber logo. Bom, em relação a investimentos, tem novidades? O Ministério tem aumentado os investimentos para esse setor? Bom, o Ministério da Saúde tem... a gente tem investido muito em segurança, né? Estamos em fase final de implantação agora de um teste de biologia molecular que vai diminuir a que a gente chama de janela imunológica, que é o período entre que o indivíduo adquire uma doença e ele passa a ser detectável através dos exames no banco de sangue. As pessoas têm uma ideia errada de que os testes feitos no banco de sangue conseguem detectar tudo. O sangue, infelizmente, ainda é um medicamento de risco. Por quê? Porque a gente não conhece todas as doenças. Até a década de 60, o sangue era seguro contra a hepatite B, porque a gente fazia os testes da hepatite B. Depois surgiu a epidemia de HIV, que era uma doença que a gente não conhecia. Depois nós tivemos a hepatite C, depois o HTLV1. E tem outros vírus que vão surgir na frente que são importantes. Então a gente consegue diminuir esse risco através da triagem e através de testes laboratórios. Mesmo as doenças que a gente conhece, elas têm um período em que o indivíduo adquire e o teste fica positivo. Então durante esse período, a gente chama isso de janela imunológica. Isso é muito variável. Em algumas doenças, isso é muito importante, como por exemplo, na hepatite C, que esse período é de 60 dias, que há muito tempo o indivíduo pode pegar essa doença e nos próximos 60 dias ele doa ao sangue e o banco de sangue não conseguir detectar que ele está com a hepatite C e transmitir essa doença para outra pessoa. Por conta disso, o Ministério da Saúde vem investindo na criação de uma nova tecnologia 100% nacional que a gente chama de NAT, que é o teste de ácido nucleico. É o teste que vai, se tiver um vírus só, 10 vírus naquela bolsa de sangue, ele amplifica, ele é tipo um fermento para o vírus, multiplica por 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões. E aí você tem a noção exata. Aí eu consigo, não, daí eu consigo fazer o vírus ser detectável, entendeu? Eu consigo achar ele. E isso diminui bastante. Para você ter uma ideia da hepatite C, essa janela de 60 dias vai para 14 dias. Vai ter um impacto muito grande. Do HIV é 21 dias. E isso vai cair para 8, 9 dias. Quer dizer, vai ter um impacto maior, quer dizer, vai aumentar. Mesmo assim, a transfusão de sangue envolve algum risco residual. Então, não estou dizendo que as pessoas tenham medo. Para nós, as pessoas também, né? Porque as pessoas que precisam de transfusão de sangue é uma avaliação que todo remédio é veneno e todo veneno é remédio. Depende da quantidade que se dá e da indicação pela qual ele é feito. Então, se pesar os riscos e os benefícios, a transfusão de sangue, ela, se for indicada, ela salva a vida, né? Mas não deve ser feita de maneira indiscriminada. Tá, e de uma certa forma também, para o doador, é importante que ele também vai saber como é que anda a saúde dele, né? Porque esse material vai ser testado. É, ele vai ser testado. Mas a gente não estimula as pessoas que vão fazer doação de sangue irem motivadas para saber como é que está a saúde. Não, de jeito nenhum. Tá. Porque a gente chama, tem um grupo de pessoas que a gente chama de procuradores de testes, que são pessoas que, na realidade, estão em grupo de risco e vão ao banco de sangue fazer sua doação de sangue, não com o objetivo de ajudar outra pessoa, que é a maneira pela qual eu e o ministro fizemos. Mas elas vão lá para saber o resultado. E a doação de sangue, para ela ser legal, ela não pode envolver nenhum interesse. Ela tem que ser uma doação senso estrito. Quer dizer, a pessoa tem que dar por doar mesmo. Dar sem olhar quem, sem querer ter nenhum benefício. Essa é a doação mais bonita que tem, né? Que o indivíduo se sente bem. Sai de lá e diz assim, puxa, eu devo ter salvo umas três pessoas com o meu ato, né? Bom, diante disso, então, quem é que pode doar, quem é que não pode doar? Quais são as principais recomendações? Então, a principal recomendação para o indivíduo ser doador de sangue é que ele seja uma pessoa saudável. Quem tem qualquer tipo de doença, não é considerado um bom doador de sangue. Quer dizer, a gente estimula hoje que a população mais jovem, embora a gente tenha uns jovens de 65 anos já, que correm maratona, né? Eles também estão incluídos para nós como doadores de sangue. A gente quer eles como doadores de sangue. Mas ter hábitos saudáveis, fazer sexo de maneira segura, de maneira responsável, usando proteção, não usando drogas ilícitas, fazendo exercícios regulares, tendo uma vida saudável, que a gente chama. E hoje, com a mudança da legislação, que a gente está com a portaria que foi assinada o ano passado pelo ministro, as pessoas entre 16 e 68 anos podem fazer a sua doação de sangue. As pessoas com 65 anos, até 65 anos, a gente aceita como doador novo. Lógico que essas pessoas passam por uma avaliação médica antes de fazer a doação, porque a doação também não pode prejudicar o indivíduo. Algumas pessoas são impedidas de fazer a doação de sangue, não que a gente não queira o sangue dele, porque a gente sabe que a doação vai fazer mal para ele, pode trazer algum transtorno. Então, pessoas com menos de 50 quilos, não pode fazer a doação porque vai se sentir mal. Então, não vai querer fazer isso com ela. Então, em situação normal, não há mal nenhuma saúde. Exatamente. Está certo? As pessoas que estiverem com febre, ou que estiverem passando por um estado gripal, ou que tomaram vacina recentemente, elas têm que conversar durante a triagem para saber se aquilo traz impedimento e se traz impedimento de quanto tempo é impedimento. Por exemplo, quem toma vacina sintética feita por técnica recombinante, elas podem ficar 48 horas sem doação. Agora, as pessoas que tomam vacina com tipo da febre amarela, tem que ficar 30 dias sem doação. Está certo. Então, muito obrigada pelas informações e pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Está bom. Muito obrigado para vocês. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!